Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e você está no canal Rafaciência. No mundo existe diversas variedades de animais de todos os tipos e para alguns sobreviver é necessário superpoderes que até você não tem. Ficou curioso? Então conheça os poderes dos animais que nós humanos não temos. Parte 2. Mas diferente dos animais, você tem o poder de deixar o like e se inscrever no canal, apenas clicando em dois botões. Por que não usá-los? Vamos começar nossa lista. Crocodilo. O crocodilo do Nilo é uma espécie de crocodilo africana, cuja distribuição se estende desde a Bacia do Nilo, às regiões ao sul do deserto do Saara, a Madagascar e ao arquipélago das Comores. Essa espécie é uma das maiores do mundo, é bastante perigosa para o homem e foi venerada como divindade no antigo Egito. E você sabe qual é o superpoder do crocodilo do Nilo? É a sua força de mordida. O crocodilo do Nilo lidera o rank da mordida mais forte do mundo. Porém, por incrível que pareça, este animal não tem forças para mastigar. Então, ele leva a presa para a água e gira o próprio corpo até rasgar os pedaços de carne e engolí-los inteiros. Esse ataque só é bem sucedido porque seus músculos da boca são extremamente fortes e possuem um poder inacreditável na ação de fechar a mandíbula. Com certeza, ele consegue quebrar blocos de concreto com a boca. Enguia elétrica Só pelo nome, você já deve saber qual é o poder da enguia elétrica. Elas também são chamadas de eletróporos. É um gênero de peixes neutropicais, de água doce, da família Ginnotidae. Eles são conhecidos por sua capacidade de atordoar suas presas, gerando eletricidade, que é o seu superpoder. Sua capacidade de gerar eletricidade vem de três duplas de órgãos localizados na barriga. Elas são feitas de células chamadas eletrócitos. Cada órgão possui até 6 mil dessas estruturas, que unidas permitem a geração de uma corrente. Então podemos concluir que foi um dos primeiros seres vivos a descobrir a energia elétrica. Pulga Pertencente à ordem, Sifonéptera, pequenos insetos de coloração escura que não voam, são parasitas externos, que na fase adulta se alimentam majoritariamente do sangue de mamíferos, embora algumas espécies tenham aves como hospedeiro. Mas qual é seu superpoder? É seu supersalto. Ela consegue pular a uma altura de 200 vezes maior do que o seu tamanho, o que dá até uma altura de 1 metro e 70 centímetros. O segredo do pulo é a estrutura das pernas traseiras, que atuam como uma mola presa ao solo. E nós humanos não conseguimos nem pular o nosso próprio tamanho. Camarão Se os animais brigassem entre si através do soco, quem ganharia? Muito provavelmente seria esse camarão, um animal aquático que tem apenas 15 centímetros, mas seu soco pesa 152 quilos. Inclusive o soco dele pode ser tão forte que eles nem podem viver em aquários comuns, porque apenas um golpe seria o suficiente para quebrar o vidro. Seu nome é Camarão Mantis. O Camarão Mantis possui um sistema de acumulo de energia para engatilhar sua pata. É o boxeador mais temido do mar. Crustáceo Existem seres invisíveis? O que você está vendo agora é o mais próximo de um já identificado até hoje. Os cistissomas são crustáceos parecidos com camarões, e são os verdadeiros mestres da camuflagem. Ou melhor, da invisibilidade. No lugar da cabeça, o que esse bicho tem é um olho gigante. Para qualquer outro animal seria extremamente difícil esconder seus olhos de algum predador, porque a retina de qualquer olho precisa ter pigmentos escuros para conseguir absorver luz. Só que no caso dos cistissomas, ao invés de eles concentrarem esses pigmentos escuros, numa área pequena, a retina é espalhada pelo seu olho gigante em minúsculos pontos vermelhos. Pequenos o suficiente para não conseguir ser visto por outros animais. A casca desse bicho também é transparente, e até seus órgãos são cristalinos, por conta da estrutura de seus tecidos. Quando os cientistas pegam eles em redes, eles aparecem como espaços vazios, entre os outros animais, e só conseguem ser vistos quando tiram eles da água. Agora sim, um oponente digno para competir com o camaleão. Coruja. São caçadoras eficientes, usando sobretudo seus olhos extremamente aguçados e movimentos rápidos. O poder da coruja é a sua supervisão noturna. As corujas são as campeãs quando se trata de enxergar melhor à noite. O número de células sensíveis à luz na retina é muito alto, e isto aumenta tanto a acuidade visual da coruja em baixos níveis de iluminação. Não é surpreendente que todas as corujas tenham adaptação à escuridão, como ocorre com as espécies brasileiras. Pelo menos as corujas não precisam de lâmpadas em suas casas. Peixe ogro. O peixe ogro é comum em grandes profundidades. Ele chama atenção pelos grandes dentes que impedem de fechar a boca completamente. A espécie cresce até cerca de 18 centímetros, e pode ser achada em profundezas de até 5 mil metros. E você sabe qual é o superpoder dele? É a antipressão. Pois se o peixe ogro vive a 5 mil metros debaixo d'água, então o peixe ogro fica a uma pressão de quase 50 mil toneladas por metro quadrado. Para sobreviver em um ambiente tão inóspito, o peixe ogro apresenta diversas adaptações. Tem boca e estômago capaz de engolir presas com o dobro do seu tamanho, por conta de ter um corpo elástico. Para lidar com a pressão, o peixe ogro possui uma carne muito gelatinosa, e sua estrutura esquelética é pequena. Também eliminaram todas as cavidades em excesso, que colapsariam sob a pressão, como a vexiga natatória. Mas me diga, qual desses poderes você mais gostou? Escreva nos comentários. Então é isso, eu vou ficando por aqui, e até mais galera. Tchau!